Você não sabe como fazer para consultar o seu Bolsa Família? Está ficando com raiva e com medo que não ache nenhuma informação sobre o seu Bolsa Família? Calma, fica tranquilo, porque nós da Atualizo temos a solução para você. Mas antes pessoal, rapidinho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal e no final comente, isso é muito importante. Vamos lá então, vamos começar. Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou explicar como fazer para consultar o seu Bolsa Família. Uma maneira bem fácil e simples que você consegue fazer aí na sua casa. Tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar no site oficial. www.https-caixa.gov.br Digita tudo aí e vamos seguir. Bom, no site da Caixa vamos procurar o botão Benefícios e Programas. Eu vou te mostrar onde é que fica. Aqui é a tela, vai ficar bem aqui onde eu estou com a setinha preta, viu? Clica nele. Vai abrir uma aba e agora clicaremos na coluna Programas Sociais. Em seguida, você vai clicar em Bolsa Família. Olha a imagem a seguir. Aqui é a abinha e você vai clicar bem aqui nessa setinha, tá bom? Na próxima tela você clicará no botão Consultar Família Beneficiários. Veja a seguir onde é que fica. Tá vendo esse botãozinho laranja? É só clicar bem ali, viu? Vai aparecer três opções. Vamos optar pela Consulta de Benefícios por Família. Ela é a última opção. Ó, aqui. Clica bem ali, viu? Agora terá que inserir o CPF NIS e o nome do responsável e apertar Consulta. Se você não sabe o seu número do NIS ou PIS, pega a sua carteira de trabalho e olha onde é que fica assim, ó, bem aqui nesse retângulozinho vermelho. Bom, após inserir todas as informações, você poderá consultar seu benefício. Lá vai poder aparecer dados de pagamento, valores. E caso dê algum erro, você terá que verificar as informações que você mencionou anteriormente. Espero ter ajudado vocês. E agora é a gente que precisa da ajuda de vocês, pessoal. Deixa um like e se inscreve no canal Atualizo. Isso é muito importante pra nós. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!